Olá, boa noite. Está no ar o debate entre os candidatos a prefeito de Goiânia. Estão presentes os concorrentes cujos partidos têm representação de pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. A Record Goiás abre esse espaço para você, eleitor, saber um pouco mais das propostas de cada um deles. O debate está sendo transmitido ao vivo também pelo aplicativo Play Plus. A posição dos candidatos aqui no estúdio foi definida por sorteio. E do meu lado direito estão os candidatos Rogério Cruz, Fred Rodrigues e Wanderlán Cardoso. Do meu lado esquerdo estão os candidatos Adriana Corsi, Sandro Mabel e Matheus Ribeiro. Um bom debate a todos e vamos às regras. O debate será dividido em quatro blocos. Nos três primeiros haverá confronto direto entre os candidatos. O candidato sorteado para abrir cada um dos blocos vai ter um minuto para fazer a pergunta. Ele escolhe quem vai responder. O tempo para a resposta é de dois minutos e meio. A réplica tem um minuto. A tréplica também. O candidato que respondeu vai ser o próximo a perguntar. Ele pode escolher quem vai responder entre os candidatos que ainda não perguntaram. Dessa forma, o último a responder vai ser o candidato que abriu a rodada, garantindo que cada um pergunte e responda uma vez durante o bloco. O primeiro e terceiro blocos serão de temas livres. Já o segundo bloco, os temas foram selecionados pela Record Goiás e vão ser sorteados ao vivo. O quarto e último bloco vai ser destinado às considerações finais dos candidatos. Lembrando que o candidato que considerar ter sofrido o crime de calúnia, difamação ou injúria pode pedir direito de resposta. Esse pedido vai ser analisado pela direção do debate e pelo Departamento Jurídico da Record Goiás. Se for concedido, o direito de resposta será de um minuto. Apenas o candidato que se sentir ofendido deve pedir para mim o direito de resposta. E vamos para o debate. A ordem de quem faz a primeira pergunta de cada um dos três primeiros blocos foi definida por sorteio, duas horas atrás, com a presença dos representantes dos candidatos. Nesse bloco, o primeiro a perguntar será o candidato Vanderlan Cardoso. Candidato, primeiro o senhor escolhe qual candidato o senhor quer fazer a pergunta. Candidato Sando Mabel. Por gentileza, o senhor tem um minuto para formular a pergunta. Candidato, Goiânia tem um déficit de cerca de 40 mil moradias popular. Está no meu plano de governo. Nós vamos usar algumas áreas públicas do município, fazer a infraestrutura e buscar parcerias com o governo federal para a construção de casas e apartamentos. Vamos utilizar o Minha Casa Minha Vida do governo federal, porque dinheiro não falta. Faltam bons projetos. Não vou fazer promessa vazia. Vamos construir o máximo de moradias possível. Em Senador Caneda, em 2004, meu compromisso era fazer 500 casas e entregamos mais de 2 mil casas. casas e apartamentos. Então, eu sei fazer. Não é experimento. Qual o seu projeto de habitação, candidato? Candidato Sando Mabel, o senhor tem 2 minutos e meio para responder. Bom, candidato Wanderlão, obrigado pela pergunta. Eu queria agradecer também à TV Record pelo debate, agradecer a todos os participantes, agradecer a todas as senhoras e senhores que nos escutam, a nossa audiência. Dizer que eu era muito novo já, eu tinha em torno de 27 anos. Eu vi aquele meu pessoal lá da Mabel, que passava dificuldade grande para ter uma casa. e a empresa era muito pequenininha, nós não tínhamos dinheiro, mas nós seguramos na mão de Deus, fomos construindo. E ali me deu uma experiência grande. Foram 200 e poucas casas que nós fizemos, com creches, uma cidade completa. Para Goiânia, não vai ser diferente. Aquela sensibilidade que eu tive naquela época que eu vi que o meu pessoal precisava, eu vejo que Goiânia hoje também tem muita gente que precisa. Pessoas morando em condições muito ruins e outras que precisam ter a sua casa própria porque pagam aluguel. Nós vamos construir, vamos coordenar para construir 15 mil casas. Nós vamos construir 15 mil casas. Parte em área pública, mas uma boa parte é a Prefeitura dar condições para você, principalmente, que teve muitas vezes, você foi tentar o Minha Casa Minha Vida. Você fez a inscrição como outros 4 mil, que cada 4 mil que fazem, apenas 400 conseguem a sua casa. Então, a Prefeitura vai fazer esse subsídio do crédito para que você possa dar a entrada, para que você possa construir essas casas. E com isso, com esse dinheiro que a Prefeitura vai dar, juntando com o governo estadual e com o governo federal, nós vamos construir essas 15 mil casas dentro dos quatro anos. Por quê? Porque as pessoas querem construir a casa, o governo federal também quer, o governo estadual também quer. E o municipal vai facilitar esse grande entrave que tem hoje. Portanto, você que não tem uma casa, tenha certeza absoluta que nós vamos lutar e dentro desse mínimo de 15 mil casas que nós faremos nesses quatro anos, se Deus quiser, uma delas será sua. E você terá a mesma felicidade que eu, que os meus funcionários lá tiveram, de colocar uma chave na porta da casa deles e terem condição de morar em um lugar bom com seus filhos e sair debaixo desses barracos de lona, como eu vi no Estrela d'Alva, como tem no JK, como tem em tantos outros lugares. Candidato, o senhor tem um minuto para a réplica. Candidato, o senhor tem batido nessa tecla que construiu essa quantidade de casas, ainda muito novo. A informação que nós temos é um pouco divergente da sua. A réplica foi seu tio e seu pai que construiu. E os funcionários da Mabel, eles não recebiam a casa. Eles moravam ali e quando saíam da empresa, tinham que desocupar a casa. Essa é a informação. Ao contrário do nosso projeto, que nós estamos apresentando, é construir as casas e essas pessoas passarem para dentro e logo que terminarem de pagar aquela parcela mínima, eles vão ser o dono da casa, de fato e de direito. Portanto, eu acho bom o candidato esclarecer melhor essa condição dessas casas da Mabel, porque está induzindo aí o eleitor a achar que o senhor realmente fez as duzentos e poucas casas e entregou de graça para o funcionário. Sandro Mabel, um minuto para a réplica. Não, candidato, eu fiz as duzentos e poucas casas, foi eu, nem meu pai, nem meu tio, eles não moravam aqui, não tinha ninguém aqui. Foi eu que fiz as duzentos, foi um projeto meu, foi uma chamada de Deus que me mostrou que eu tinha que fazer para aqueles meus funcionários, eu fiz para eles. Mas não foi só duzentas e doze, que aquelas duzentas e doze serviam de intermediário, porque se eu tivesse dado só duzentas e doze, eu não teria feito as mil e tantas casas que muitos funcionários fizeram. Eles moravam lá, eles pagavam um aluguel simbólico e tinham água, creche, comida, tudo bancado por nós, e aí ele economizava um dinheiro e nós falávamos para ele para eles comprarem perto de um loteamento perto. Quando eles tinham, conseguiam comprar o lote, nós ajudávamos a fazer a construção e ele ia construindo e fazia a casa. Minha maior emoção, Mandela, foi quando o primeiro funcionário chegou para mim e falou, senhor Sandro, vim devolver a chave da casa do senhor. Eu falei, mas você vai embora? Ele falou, não, eu estou devolvendo porque eu consegui construir a minha. Candidato Sandro Mabel, o senhor tem agora que escolher algum dos candidatos para fazer uma pergunta. Qual deles o senhor escolhe? Bem, eu gostaria de escolher a candidata Adriana Corce. O senhor tem um minuto para formular a pergunta. Deputada, eu tenho visto a senhora falar que a sua grande experiência de gestão foi no setor público, no comando da Polícia Civil do governo, Marconi Perillo. Todos os indicadores criminais cresceram nesse seu período. A taxa de homicídio cresceu 28%, o terceiro maior crescimento do país. Os crimes violentos aumentaram 26%. Goiás passou a ter o quarto maior índice de mortes violentas. Na sua gestão na Polícia Civil, Goiás tornou um dos estados mais violentos do Brasil. Depois desses fracassos administrativos, a senhora assumiu uma secretaria de gestão do ex-prefeito Paulo Garcia e no seu partido e que também foi mal avaliado. Como deputada, a senhora votou a favor das saidinhas, colocando as famílias e principalmente as mulheres em perigo. Como é que a gente pode acreditar que caso a senhora seja eleita, a senhora vai ter uma gestão diferente, sendo que as suas experiências em administração e gestão foram todas elas mal sucedidas? Candidata Adriana Costa, em dois minutos e meio, para a resposta. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com saúde, com força, lutando pela nossa cidade. Quero parabenizar a TV Record por esse debate, cumprimentar todos os candidatos e de forma muito especial cumprimentar você, que está nos acompanhando neste momento democrático e importante para debater propostas. Eu completo, em janeiro do ano que vem, com muita honra, 25 anos como delegada de polícia, delegada de carreira. E por um trabalho técnico, um trabalho que teve reconhecimento no Estado e nacional, fui convidada para ser delegada-geral da Polícia Civil, a primeira mulher delegada-geral da Polícia Civil. Passávamos um momento difícil no Estado de Goiás, inclusive tivemos uma greve dos policiais, mas nós fizemos tudo o que podíamos. Eu fiz o possível dentro daquela realidade e fui extremamente reconhecida. E tanto é que fui eleita deputada estadual pouco tempo depois, uma das mais votadas do Estado de Goiás, em seguida reeleita, muito bem, quinta mais votada do Estado de Goiás, mais uma vez, e hoje deputada federal, referência na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E esse reconhecimento é por trabalho, não é por padrinhos políticos, é pela minha coerência como delegada, como policial. E eu quero aproveitar o momento aqui, porque a minha campanha é de propostas para apresentar que eu entendo que Goiânia e os municípios todos merecem uma atuação do município na segurança pública. E como referência nacional nessa área, nós faremos um grande trabalho, tanto na área preventiva, com a questão da iluminação dos matagais, do combate às drogas, e na área realmente, diretamente ligada à segurança pública, atuando com a nossa querida Guarda Civil Metropolitana, que teve um grande crescimento na minha gestão, que é muito reconhecido, principalmente em Goiânia, mas também em todo o Brasil, e também com o vídeo monitoramento, soluções tecnológicas para a segurança pública. É isso que nós vamos fazer, e a população de Goiânia conhece nosso trabalho. Candidato Sandro Mabel, um minuto para a réplica. Deputado, eu não tenho dúvida que a senhora faz um bom trabalho como deputada e como delegada, também a senhora fez. Agora, como gestora, a senhora não respondeu à nossa pergunta. Esses dados que eu passei são dados do Anuário de Segurança Pública de 2013. O ano que a senhora foi delegada geral, Goiás se tornou o quarto estado mais violento. Hoje, graças ao trabalho do governador Ronaldo Caiado, Goiás está aí na cabeceira dos estados mais seguros que nós temos. Mas a Prefeitura pode colaborar ainda mais. Para isso, nós vamos criar também esse cinturão digital, só com 10 mil câmaras, porque nós vamos usar muitas câmaras privadas também. Vamos relacionar com a Polícia Militar, integrar com a Polícia Civil e também com a Polícia Rodoviária, que consegue identificar carros roubados que entram na cidade. Nós vamos ampliar o batalhão Maria da Penha, através do comando aí da minha vice-prefeita. Vamos fortalecer a Guarda Civil e ampliar as parcerias com a Polícia Militar do Estado de Goiás. Terminou o tempo. Adriana Córce, um minuto para a sua tréplica. Bom, a população de Goiás reconhece o nosso trabalho e é por isso que somos referência na segurança pública. Inclusive, como eu disse, logo depois de ser delegada-geral da Polícia Civil, e aqui eu quero reiterar, o trabalho das nossas forças de segurança é um orgulho para nós. De fato, são elas que diariamente arriscam a sua vida e protegem as pessoas. Elas não são de um governo ou de outro. Elas são do povo. Elas são carreiras de Estado concursadas e vão, e como aconteceu em Goiás, melhorando gradativamente, como nós fizemos na nossa época, trazendo a questão do boletim de ocorrência virtual, a inteligência, a melhor academia da Polícia Civil do Brasil, que é a primeira escola superior da Polícia Civil, isso na nossa época. E é por isso que somos reconhecidos e estamos aqui na eleição, na campanha para a prefeita e uma das nossas bandeiras é a segurança. Candidata, agora a senhora escolhe um candidato que não foi perguntado ainda para fazer a sua pergunta. Muito bem, eu escolho o candidato Matheus. A senhora tem um minuto. Nós sabemos que a população de Goiânia e a nossa cidade vive, candidato, grandes e graves problemas. O problema que mais tem angustiado a nossa população, que mais tem sido recorrente, inclusive nas pesquisas colocadas pela imprensa, mas, sobretudo, pelas palavras das pessoas quando caminhamos pela cidade, é a questão da saúde, que é urgente, que é questão de vida ou morte, que precisa de soluções verdadeiras e não propostas mirabolantes. E é por isso que eu trago aqui, mais uma vez, essa questão da saúde, para que nós tenhamos propostas concretas para a nossa população, que espera de nós realmente soluções e que a gente possa, de fato, fazer com que a saúde em Goiânia funcione. Qual a proposta do senhor candidato Matheus para a saúde em Goiânia e para resolver essa situação lamentável e caótica que estamos vivendo hoje? Candidato Matheus Ribeiro, dois minutos e meio para a sua resposta. Eu conheço o drama da saúde pública de Goiânia de perto, afinal de contas, por dez anos enquanto repórter, enquanto jornalista. Atendi ao pedido de socorro de muitas pessoas que aguardavam por atendimento. Ouvi o desespero de famílias inteiras que viram seus parentes morrer, muitas vezes morrendo a míngua. Vi o desespero de profissionais da saúde que muitas vezes ficam hipotentes diante da ausência de itens básicos nas nossas unidades de saúde e sei o quanto os profissionais dessa área e todo cidadão goianiense tem sido desrespeitado pela atual situação de abandono e de menosprezo da saúde pública na cidade. Exemplo disso é a terceirização dos contratos médicos feita do dia para a noite, depois que um secretário chegou de fora e que inclusive foi afastado. A precarização do nosso SAMU para justificar um processo de terceirização. Por isso, para que nós consigamos melhorar a saúde pública de Goiânia, o nosso plano de governo traz quatro pontos necessários. O primeiro deles é criar uma mesa permanente de negociação e diálogo com os profissionais da saúde que terá como primeira medida a escolha coletiva do novo secretário. Após esse passo, nós vamos redesenhar a estratégia de saúde da família, principalmente ampliando o horário de atendimento das unidades básicas. Mais que isso, nós precisamos ter uma rede completa em Goiânia. E isso a gente não vai conseguir prometendo construir um hospital municipal que vai custar milhões de reais e demorar muito tempo para ficar pronto. Eu já desenhei um modelo em que a Prefeitura de Goiânia irá assumir a Santa Casa de Goiânia e ter um hospital de alta complexidade que já existe, que já atende a nossa rede e que pode ser ampliado. Mas, além disso, vamos implementar também o VAPT e VUPT da saúde, adaptando o modelo de sucesso criado pelo PSDB para agilizar os serviços públicos, agora para agilizar também as especialidades médicas. Esse modelo já existe em Santo André, uma gestão do PSDB, eu estive lá conhecendo e nós vamos trazer aqui para Goiânia. Agora, candidata, na gestão de Paulo Garcia, da qual a senhora fez parte, que era médico, os problemas da saúde em Goiânia se agravaram. O PT tem um histórico de problemas na administração da cidade de Goiânia e isso foi observado em várias gestões. A senhora, que está no Partido dos Trabalhadores, que tem um compromisso muito claro e evidente com o seu partido, como irá fazer para melhorar a saúde de Goiânia, visto que o seu histórico, o seu histórico partidário não condiz com a realidade do que hoje a cidade necessita? Candidata Adriana Corce, um minuto. Bom, primeiro é importante a gente ressaltar aqui a administração do Partido dos Trabalhadores de Darcia Corce, meu pai, que contou com o vice do partido do candidato Matheus, fez um grande trabalho na saúde, reconhecido até hoje e que deixou um grande legado na cidade, a minha grande inspiração. Mas eu quero aqui colocar as minhas propostas para essa área tão importante. Nós precisamos imediatamente fazer um grande mutirão nas unidades de saúde, retomar realmente a qualidade dos serviços prestados com a escolha de pessoas técnicas para dirigir as unidades, trazer as policlínicas para todas as regiões, os sete distritos de saúde e termos uma valorização dos servidores e servidoras e com um cronograma correto, vamos convocar os concursados e concursadas da saúde. E acredito sim que Goiânia, assim com tantas cidades do estado de Goiás como a parecida, merece um hospital geral municipal, que é um plano de médio e longo prazo e nós vamos fazer com apoio. Candidato, um minuto. Candidato Adriana, a gestão do seu pai foi há muito tempo e o vice dele era Jovair Arantes, que hoje está na gestão de Rogério Cruz. Não me relacione com isso, porque não tem nada a ver nem com o Partido dos Trabalhadores, nem com quem hoje faz parte da atual administração desastrosa da cidade de Goiânia. A candidata Adriana não irá conseguir melhorar a saúde de Goiânia, porque ela está altamente comprometida com o modelo antigo de fazer política. Um modelo que enxerga a administração de Goiânia como uma fonte de poder, portanto governa loteando a administração municipal. Para que a gente consiga melhorar a saúde de Goiânia, a gente precisa mudar o jeito de fazer política. E é isso que eu e a minha vice-professora Bartira, a primeira mulher a ser diretora da Faculdade de Direito da UFG, apresentamos para a cidade de Goiânia. Um caminho de mudança com segurança, com consciência e que abra as portas da Prefeitura de Goiânia para a sociedade. A Prefeitura, na minha gestão, vai trabalhar para cada goianiense e não para os políticos, como acontece na atual administração e nas administrações do PT também não foi... Obrigado, candidato. O senhor agora formula uma pergunta necessariamente para dois candidatos que não foram perguntados ainda, Rogério Cruz ou Fred Rodrigues. Candidato Rogério Cruz. Por gentileza, um minuto para a sua pergunta. Candidato Rogério, nós temos um grave problema em Goiânia, que é a falta de atenção com os bairros que estão mais afastados. Infelizmente, a atual forma de planejamento do orçamento da cidade olha mais para o centro do que para as regiões periféricas. A gente observa isso com a falta de estrutura dos bairros, que muitas vezes não contam com praças, com escolas, com postos de saúde, nem com espaços adequados para as feiras, com pontos de apoio para os motoristas de aplicativo, com a dignidade que todo cidadão que é pagador de impostos precisa ter. Uma das nossas políticas públicas é a construção de 45 cepaus na cidade. Visto que a sua administração tentou vender áreas públicas da cidade, algumas delas previstas para receberem estruturas públicas, quais são as propostas do senhor para ampliar o desenvolvimento social e econômico da cidade nos bairros, garantindo que o desenvolvimento e, sobretudo, o dinheiro dos goianienses seja aplicado em todas as regiões da cidade? Candidato Rogério Cruz, o senhor tem dois minutos e meio para responder. Bom, primeiramente, quero agradecer a Deus por esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui debatendo um assunto tão importante, um momento importante para a nossa cidade de Goiânia, onde cada cidadão vai decidir em quem votar para a próxima gestão. Parabenizar a TV Record por esse momento, essa porta aberta, cumprimentar todos os candidatos aqui presentes e a todos que nos assistem. A você que está em casa, o nosso compromisso com a cidade sempre foi demonstrado. Aliás, diga-lhes de passagem que o nosso trabalho vem sendo feito em todas as regiões de Goiânia. Nós não estamos trabalhando apenas para o centro da cidade. Quem mora lá no bairro português sabe que nós implantamos lá duas lindas praças com quadra de esporte, dando a oportunidade a todas as crianças, jovens e adolescentes, para poder ter e a prática do seu esporte. Quem mora lá no Orlando de Moraes sabe a bela praça e quadra de areia, quadra de futebol que nós também implantamos lá. Então, a gestão de Rogério não está centralizada em um único local, em uma única região de Goiânia. A gestão de Rogério, ela está em toda a cidade. Em todas as partes de Goiânia, você observa que existem obras feitas e realizadas em favor da população. Quando o candidato Matheus faz essa pergunta, com certeza não deve conhecer essas pontas da cidade, bairro português, Orlando de Moraes, ou se conhece, conheceu na época do seu trabalho como jornalista. Ainda não esteve lá no momento e período da minha gestão, onde nós implantamos todos esses programas, inclusive levando dignidade às pessoas desses bairros. Tanto Orlando de Moraes, que é uma ponta, como também o Residencial Português, que é outra ponta. Orlando de Moraes, onde nós levamos dignidade para cada morador, entregando escritura nas mãos de cada uma delas para fazer com que a alegria e a felicidade venha para todas as famílias. Você que me assiste, nos acompanha desses bairros, desses outros setores, sabe do que eu estou falando. Por exemplo, levar benefício para o setor Pindorama, asfalto, iluminação, isso nós já levamos. Então, nós não estamos falando de um centro de uma cidade. O centro da cidade é um outro programa que, inclusive, já está na Câmara Municipal, que é o Centraliza, onde nós temos a dignidade de levar várias empresas para o centro de Goiânia. Inclusive, nós temos lá, nesse projeto, o destaque de levar empreendedores para fazer com que o centro de Goiânia reaviva novamente. Matheus Ribeiro, um minuto. Você viu que eu perguntei de periferia e o prefeito respondeu de Centraliza. Está aí a visão de uma gestão que não pensa em levar os serviços até os bairros e com ausência de propostas. Garantir o desenvolvimento equitativo dos bairros de Goiânia é uma prioridade da nossa gestão. É por isso que nós vamos descentralizar os serviços municipais com novas unidades de atendimento e, principalmente, fazendo com que o orçamento chegue na ponta. São os nossos servidores públicos, que estão nas escolas, nos postos de saúde, nos conselhos tutelares, que têm conhecimento da realidade local. Mais que isso, nós vamos garantir um desenvolvimento da cidade de Goiânia que esteja atrelado ao desenvolvimento humano, social, criar novas oportunidades para as pessoas. Candidato Rogério, como o senhor vai garantir que as suas propostas vão ser eficientes para a cidade? A começar, por exemplo, pela questão da limpeza, que foi um desastre na sua gestão. Como o senhor vai garantir que a cidade fique limpa num eventual segundo mandato do senhor? Candidato Rogério Cruz, um minuto. Repito mais uma vez que o candidato Matheus não tem o mínimo de conhecimento, principalmente dos setores que eu citei aqui. Ele, com certeza, já não visita esses setores há muito tempo, ou talvez há anos, desde quando saiu da sua profissão. Quero deixar bem claro a todos os moradores de Goiânia. Os nossos projetos têm acontecido nos seus bairros. Nossa garantia que temos dado para você e nossa gestão é a garantia de levar dignidade em todos os quatro cantos da cidade de Goiânia. E para isso, precisamos ter coragem. Eu estou determinado em continuar fazendo cada vez mais pela nossa cidade, pelas famílias goianiense, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, que muito preciso estar atentos ao esporte, levando para eles a garantia de que tem um futuro cada dia melhor. Então, candidato Matheus, com certeza o seu conhecimento é muito pouco para chegar àquilo que você precisa fazer pela cidade de Goiânia, porque o que eu já fiz, vou continuar fazendo com certeza. Candidato Algério Cruz, o senhor tem necessariamente que dirigir a sua pergunta ao candidato Fred Rodrigues. Por favor, um minuto. Candidato Fred, nós temos o nosso compromisso na nossa gestão, foi de fazer com que a dignidade chegue a toda a população goianiense e chegue principalmente naquelas famílias mais vulneráveis que muito precisa do poder público. A dignidade é algo que pertence ao cidadão e o poder público precisa levar o mínimo de dignidade para cada família, para cada criança, para cada mãe, para cada pai, que inclusive nos assiste neste momento. Na minha gestão, nós trabalhamos muito no que diz respeito à regularização fundiária, habitação de interesse social. Neste caso, o senhor sendo eleito, quais são as suas propostas para habitação de interesse social e como o senhor pretende trabalhar no quesito de conhecimento que tem para que possa continuar assim, fazendo oferecimento à dignidade das famílias goianiense no que se trata da regularização fundiária, que é um documento que é a identidade da casa pessoa. Fred Rodrigues, o senhor tem dois minutos e meio para responder. Obrigado. Gostaria de começar dando boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Mais uma vez, agradecer por vocês estarem acompanhando este debate, que sem dúvida é a ferramenta mais essencial para que a gente possa conhecer não só as propostas do candidato, mas também o que ele acredita, com quem ele anda. Enfim, se ele tem capacidade de executar o que ele está falando que vai fazer. Agradeço todo mundo que tem acompanhado a gente nesta campanha. Já estamos aqui na reta final. E com certeza, acho que vocês aprenderam muito sobre cada um de nós. Agradeço o prefeito Rogério pela pergunta. Sem dúvida, quando a gente fala de dignidade, isso passa mais que somente a moradia. A gente já tem uma previsão institucional, de áreas institucionais, de 20% que a prefeitura pode manter e fazer a parceria com a parceria público-privada para que essas áreas sejam utilizadas para as benfeitorias. Mas, claro, a gente tem que pensar mais que moradia, né? Hoje a gente está vendo uma situação gigantesca de pessoas vivendo em situação de necessidade. Pessoas vivendo como moradores de rua, pessoas que estão se tornando usuários de drogas justamente porque a prefeitura parece que abriu mão da sua função de poder não só fiscalizar, mas dar uma dignidade para essa pessoa. E a grande preocupação que eu vejo, prefeito, é que a prefeitura de Goiânia parece que está engessando as pessoas que querem produzir, que querem gerar emprego, gerar renda. Com certeza a prefeitura não consegue empregar todo mundo. A prefeitura precisa se modernizar nesse momento. Não é só simplesmente ficar falando que a gente vai fazer moradia, principalmente quando, obviamente, se fosse para fazer, já teria feito. Então a gente tem que entender que a dignidade maior é a pessoa conseguir andar com as próprias pernas. Não tem nada mais digno, não tem programa social melhor do que um emprego, como já dizia o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. E é assim que a gente vai trabalhar. Não só, obviamente, trabalhando na questão constitucional de promover a moradia, mas também na dignidade do emprego, para que a pessoa se especialize, para que a pessoa possa ter uma vida plena, ter uma vida futura que realmente dê orgulho para ela. Infelizmente, hoje a gente está vendo a situação da cidade de Goiânia, uma cidade que está praticamente abandonada. A gente vê a situação ali da matriz de Campinas, do ginásio de Campinas, aquela região ali da 10, como está também a região da rodoviária. Infelizmente, a gente precisa agir urgentemente para que isso seja feito. Não só fazer caso, pessoal. Volto a repetir. A dignidade é muito mais que isso. A dignidade é justamente prover para essas pessoas uma condição de igualdade de oportunidade. Igualdade de resultado a gente nunca vai ter. Mas igualdade de oportunidade, eu acho que é obrigação do poder público. E se você olhar o nosso plano de governo, você vai ver que a gente tem toda a condição de fazer isso, até porque é um dos pilares nossos. Acredito que a prefeitura não tem que ser nem babá, nem carrapato do cidadão. Candidato Rogério Cruz, o senhor tem um minuto para replicar. Bom, primeiro dizer ao candidato Fred que, na minha gestão, nós já entregamos 500 casas populares para a população goianiense, que está ali no Vera Cruz. Entregamos também, sorteados no programa da prefeitura, Casa da Gente, um programa criado em minha gestão. Já entregamos mais de 600 lotes. E temos a condição de manter. Como foi dito aqui pelo candidato anterior, que me fez a pergunta, a questão de vendas de áreas. Nós falamos aqui, na verdade, no projeto de 1%, menos de 1% das áreas públicas de Goiânia. E justamente são essas áreas que nós estamos trabalhando para entregar, ainda nessa gestão, vários imóveis de habitação de direito social. Inclusive, nós temos agora iniciadas construções de vários imóveis. São mais de 1.600 imóveis, já assinado o projeto, o processo, também com a Caixa Econômica Federal, e para entregar na região noroeste, precisamente, mais 1.600 imóveis de habitação e interesse social. Fred Rodrigues, um minuto para replicar. É, como eu disse, 20% da área institucional pode ser utilizada para fazer moradia popular. Nesse sentido, a Prefeitura é a maior imobiliária da situação da cidade. Então, a gente pode trabalhar com isso. Mas eu quero bater mais uma vez nessa tecla. A gente não tem só o que fazer moradia, a gente tem que dar outro tipo de sustento para a pessoa, para que ela possa crescer, caminhar pelas próprias pernas. Inclusive, já faço um compromisso de campanha aqui, mais um, talvez daqui a pouco copiem de novo. A gente vai cobrir a Feira RIP, pessoal. Não tem mais caminhamento daquela feira de ficar do jeito que está. Uma feira que é um marco na cidade de Goiânia, que é conhecida, reconhecida internacionalmente. Nós vamos cobrir a Feira RIP. Já falei com o meu vice, Leonardo Rizzo, que tem uma enorme experiência no ramo imobiliário, no ramo da construção. Me garantiu que é 100% possível da gente fazer, inclusive com recursos que a gente pode entrar e subsidiar juntamente com os próprios ferrantes. A gente não vai ficar dependendo de governo federal, a gente não vai ficar dependendo de ninguém. Goiânia vai entrar e fazer isso por conta própria. E é assim que a gente vai entrar com dignidade, perfeito. Não só com moradia, mas atuando com várias áreas. O Fred Rodrigues faz agora a pergunta para Vanderlan Cardoso, que começou essa rodada. Candidato Vanderlan, eu vi que o senhor também se interessou por uma proposta que a gente apresentou, que é justamente o corredor exclusivo para as motos aqui na cidade de Goiânia. A gente viu que alguns especialistas já mostraram que outras propostas, como colocar as motos no corredor de ônibus pode ser muito perigoso. Eu que ando de moto bastante, entendo também que isso seja um perigo, até porque o ponto cego do ônibus é muito diferente do ponto cego do automóvel. O motorista do ônibus nem sempre consegue ver, nem mesmo um carro imagina uma motocicleta. E eu acredito, assim como já fiz inclusive um vídeo que está no meu perfil, convido todos a acessarem nossas redes sociais, Fred Rodrigues, no Instagram, Fred Rodrigues Geó, um vídeo onde eu saio de moto e mostro que várias avenidas de Goiânia é possível que a gente faça isso. Acredito que seja uma peça essencial da mobilidade, mas não tem outros candidatos que insistem nessa, de colocar as motos juntamente, junto com o corredor de ônibus, colocando em risco a vida dos motociclistas. Gostaria de saber qual a sua opinião a respeito dessas duas ideias. O senhor acha que realmente a ideia que eu propus do corredor exclusivo para motos é o melhor? Candidato Wanderlain Cardoso, dois minutos e meio. Candidato Fred, eu tive a oportunidade de ser prefeito por dois mandatos e muitos dos projetos que nós levamos para o município do senador Candidato. Eu fui buscar em experiências de outros municípios, em outros estados, o que deu certo. E fizemos ele no município. A proposta do corredor exclusivo, faixa exclusiva para motos, quando nós apresentamos essa ideia, nós fomos buscar ali na maior cidade do Brasil, que é São Paulo. Não é em todas as avenidas que tem condições de se colocar. Tem que ser feito um estudo. Tanto é que eu fui muito cauteloso em dizer onde tiver condições de colocar. Eu creio que essa solução é parte do problema que nós temos de mobilidade. Nós temos apresentado propostas aí, como, por exemplo, liderar o processo do nosso anel viário. Um novo eixo de desenvolvimento, tirando aqui de Campinas, tirando muitas distribuidoras que temos aqui em nossa capital, não vamos sair com ela. Vai para esse novo eixo de desenvolvimento. Com isso, vai desafogar também o trânsito na nossa capital. Caminhões, como ali nos atacadistas em Campinas, essas distribuidoras. Mas também nós temos a proposta, sempre que possível também, não quero ser mal interpretado, a faixa da direita, para se virar a direita, quando possível, ser liberado, como já é em muitas cidades. No Brasil, não é cidades lá fora, como nos Estados Unidos, mas aqui no nosso país. Então, as propostas para melhorar o trânsito, elas passam por uma série de soluções que a gente tem que buscar também, ouvindo os nossos especialistas, como a doutora Érica, aqui da nossa Universidade Federal de Goiás. Outro projeto importante também na mobilidade, é os nossos polo de desenvolvimento, que está em outra área, mas quando nós firmarmos as pessoas nas regiões, trabalhando, tendo oportunidade de trabalho, também de ter seu próprio negócio, já vai ajudando um pouco na questão da mobilidade. Candidato Fred. Fred Rodrigues, um minuto. Também acredito que, sem dúvida, o corredor de moto, exclusivo, seja o mais essencial, seja a solução mais correta aqui para a cidade de Goiânia. Também quem já foi em São Paulo, já viu que realmente ele funciona, é possível, obviamente não são todas as vias, mas para citar um exemplo, se você entrar no nosso Instagram, Fred Rodrigues de Alva, você vai ver, inclusive naquela, na via de saída do viaduto da T63, eu provei que ali é possível você andar com a moto ali, tranquilamente, obviamente, quem anda de moto sabe, a moto não precisa de muito espaço, e se você já tiver uma conscientização, 10 centímetros que cada carro chegar para o lado ali, é o suficiente. Obviamente, o nosso trânsito hoje, é uma das grandes crises que a gente sofre na nossa cidade, não está como a gente gostaria, o tempo que você perde no trânsito, é um tempo que você não passa com a sua família, que você não tem de lazer, que você não produz para a cidade. Então, justamente, esse conjunto de soluções, ele tem que ser implementado, e eu acredito que, o corredor exclusivo para motos, como a gente já viu em outras cidades, pessoal, não tem ninguém inventando a roda aqui, a gente não está inventando a roda, não está fazendo nenhum malabarismo, como a gente já viu em outras cidades, como São Paulo, por exemplo, e como eu provei, andando por conta própria de moto, aqui no trânsito de Goiânia, é o mais eficaz, e sem dúvidas, é o que poupa vidas. Wanderlán Cardoso, um minuto para a tréplica. Outra proposta interessante é a sincronização dos nossos semáforos. É inadmissível uma cidade como Goiânia, um milhão e meio de habitantes, ainda, nossos semáforos não são ainda sincronizados, ainda não tem, não é usada a tecnologia que hoje está à disposição, na palma da nossa mão. Está um dos projetos. Outro projeto importante, como eu citei os polos de desenvolvimento, é firmar as pessoas nas regiões. Outra coisa que é interessante, sempre que possível, e às vezes tem cruzamentos, que é a primeira coisa que as pessoas falam, em alguns candidatos, fazer viadutos. Mas sempre que possível, com muito estudo, não vai acabar com o comércio local, usar as trincheiras também, quando for possível. Então, há várias soluções, ouvindo o texto, que as pessoas das áreas, como a professora da área, como a professora Érica, nós vamos arrumar solução para esse trânsito nosso, na nossa capital. Obrigado, candidato. E assim, a gente encerra o primeiro bloco. Logo depois do intervalo, os candidatos vão debater entre si, em confronto direto, com temas que eu vou sortear ao vivo. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto